Fala Tubarão, olha, hoje eu vou te ensinar uma coisa, não importa se você é iniciante, intermediário ou avançado, eu vou te ensinar um tipo de campanha, não tô querendo jogar flores sobre mim mesmo não, um amigo meu fala essa frase, mas é um tipo de campanha muito boa, um tipo de campanha que você vai conseguir, se você acertar a mão, escala ao infinito. Como assim, Davi, escala ao infinito? Sim, escala ao infinito, por quê? Porque esse tipo de campanha te permite atingir o topo de funil com inteligência de campanha. Como você deve saber, o topo de funil é o lugar onde a campanha é mais barata, só que onde tem pessoas mais desqualificadas, entre aspas, pessoas que ainda não estão, não conhecem a solução, nem conhecem o produto que você quer vender. O topo de funil é assim, só que o topo de funil, quando você acerta um produto que vende no topo de funil, você vende em muita escala. E existe um tipo de campanha que funciona muito no topo de funil, e eu vou te explicar ela aqui toda hoje, vou te ensinar a fazer essa campanha aqui hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa sua curtida, seu comentário, já se inscreve no canal, porque esse conteúdo pode virar o seu jogo, beleza? Eu vou te ensinar aqui, vai ser um vídeo um pouco extenso, já se prepara, mas, eu não sei se vai ser extenso, tá? Mas vamos ver. Mas pode ser que seja extenso, e eu espero que você fique aí até o final, porque é um conteúdo que pode virar o seu jogo. Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre rede de display topo de funil. Eu vou te ensinar a fazer uma campanha rede de display topo de funil, e para essa campanha rede de display topo de funil funcionar, eu preciso te ambientar de algumas coisas. No topo de funil, na rede de display, o que vai acontecer? Vamos aqui para o nosso site? Eu estou aqui, vamos abrir aqui o YouTube primeiro. Você deve saber que o YouTube, ele é um lugar onde as pessoas rodam display, tá? E como é que as pessoas rodam rede de display no YouTube? Vamos entrar aqui em um vídeo qualquer? Vamos entrar nesse vídeo aqui do Abraventral. Beleza. Aqui, está vendo isso aqui, ó, Playstation 5, isso aqui é uma campanha de rede de display. Se você, se o seu anúncio aparecer nesse lugar aqui, dentro do canal do produtor de um determinado produto, você tem chance de vender? Tem. E esse tipo de campanha foi muito disseminada, que é a campanha de display, e todo mundo acha que display ia aparecer aqui. Não é. Aqui é uma das posições do display, e na verdade, uma das menores. Mas por que foi muito disseminado isso? Porque realmente, quando você consegue atingir o fundo de funil, que é a pessoa que já conhece o produto, que está num canal de alguém que já fala de determinado assunto, é mais fácil vender. Isso é verdade. Só que tem um negócio. Geralmente, os canais, aquele vídeo que você colocou lá para segmentar, ele não está tendo muita visualização no dia. Embora esteja muita visualização no total, mas não tem muitas no dia. E, além disso, você também disputa, ao mesmo tempo que você está disputando com pessoas que estão ali naquele canal, querendo vender aquele mesmo produto que você, você também está disputando com a Fiat, com a Gol, com empresas gigantes que estão segmentando geral. A pessoa não segmentou para aquele canal, ela segmentou no geral. Então, ela está pagando barato para competir com você. E você está pagando caro por aquelas poucas visualizações. Fora que algumas pessoas não conseguem nem rodar a campanha. A campanha fica travada por pouca visualização, visualização, porque o clique, às vezes, vai ficando caro. Davi, você ensina display fundo de funil, meio de funil, você está falando que é ruim? Não é ruim. Eu estou te falando quais os desafios que você tem na rede de display fundo de funil. Só esse desafio. E na rede de display topo de funil, você vai ter outros desafios. O que acontece na rede de display topo de funil? Na rede de display topo de funil, você vai demorar um pouco mais para fazer vendas. Só que quando você fizer vendas, você vai ter uma escala infinita. Por quê? Porque a campanha vai sempre aprendendo, 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 cada vez ficando mais inteligente. E as campanhas vão ficando, do mesmo jeito que ela está ficando mais inteligente, já está estregando vendas mais baratas. E como o display topo de funil é muito aberto, tem muita gente, você não para de aprender e não para de ficar mais barata a campanha. Um outro desafio que você tem no topo de funil, é que no topo de funil, você não pode vender produtos caros. Tem que ser ticket baixo. Por quê? Porque são pessoas desqualificadas, então você vai vender com ticket baixo. Depois que a campanha aprendeu bastante, você pode até aumentar um pouco o ticket, mas o ideal é ticket baixo. São esses desafios. Beleza? Vamos direto para não ficar muito tempo aqui, para não ser demorado. Vamos direto para o conteúdo? Ah, deixa eu te mostrar onde é que você vai aparecer. Vamos botar aqui o tua saúde. Vamos botar aqui dor nas costas. Digamos que eu estou com dor nas costas e eu entro num site aqui. Vamos ver se tem um tua saúde aqui. Aqui, olha, tua saúde, dor nas costas. Eu estou com dor nas costas e entrei aqui no tua saúde. O que acontece? Você vai ver que daqui a pouco vai aparecer um anúncio aqui. Aqui, apareceu um anúncio de jejum intermitente. Esse anúncio de jejum intermitente já apareceu para mim não porque eu estou aqui no dor nas costas, mas porque eu já entrei num outro anúncio de jejum intermitente e uma outra aula que eu dei. Então, esse aqui é um remarketing para mim. Mas olha só o tipo de produto que funciona. Esse produto aqui, ele custa 5 dólares, se eu não me engano. E é um aplicativo. Aí, quando eu entrar aqui, ele vai me jogar num serve, perguntar um monte de coisa e vai tentar vender um aplicativo, uma assinatura mensal para mim. É esse tipo de produto que funciona. E é aqui que você vai aparecer em milhões de sites. Mais de 98% do tráfego no mundo está na rede de display do Google. É aqui que você vai aparecer. Então, você tem muito mais possibilidade. Só que tem que ser produto de apelo popular. Não pode ser produto muito específico. Como assim? Não pode ser um curso de Google Ads para afiliados. Curso de rede de display. Não. Tem que ser uma coisa aberta. Tipo emagrecimento, jejum intermitente, ganhar dinheiro na internet. Coisa aberta para todo mundo. Uma coisa que eu, meu pai, minha mãe, meu cachorro possam comprar. É uma coisa muito aberta. Tem que ser assim. E tem que ser ticket baixo. Beleza? E você vai aparecer em vários sites, em várias posições. E eu vou te ensinar o melhor jeito para fazer. Primeiro lugar. A primeira coisa que você tem que saber são os produtos. Aqui na Clickbank. Eu estou aqui na Clickbank. Você vai ver que tem várias ofertas aqui. E se você entrar aqui na PuraVive, na página de afiliados, você vai ver que... Vamos entrar aqui. Deixa eu botar aqui. Se você entrar aqui embaixo, você vai ver que eles te dão imagens de... Para você rodar no... Você pode rodar no display. Tá? Várias imagens. Tá? Todos os produtos da Clickbank. Tem uns até que dão mostrando. Se você for ver alguns produtos aí. Deixa eu ver aqui. Se suga, defende aqui. Tem produtos que dão para você mais do que as imagens. Eles dão as imagens falando do tamanho da imagem. Deixa eu ver. Mas tem vários que dão imagem pronta. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Todas as ofertas. Vamos ver todas as ofertas. Vamos ver por ilow mesmo. Java burn. Jogar defender. Sinata. Esse aqui dá, ó. Vamos aqui. Esse aqui é um que eu já vi já. Ó. Affiliate page. Você entra. E você vai ver que ele te dá... Eu estou fazendo na gringa porque isso pode ser feito em qualquer lugar. Mas na gringa os produtos já dão imagem. E eu estou só querendo abrir sua mente. Mas você pode fazer no Brasil. Às vezes seja... Para você seja mais fácil fazer no Brasil. Depende muito da sua característica pessoal aí. Mas estou mostrando aqui porque os produtos aqui dão imagens. Olha só. Esse aqui já dá várias imagens. Está vendo? Aqui, ó. Ele dá download de imagens de Facebook e de Google. Se você entrar aqui, você vai ver essas imagens aqui, tá? São imagens muito interessantes para topo de funil. Uma mulher emagrecendo, bebendo água. Um negócio diferente aqui. Isso atrai. Chama atenção no topo de funil. E daqui, você vai mandar a pessoa para uma página interessante que às vezes captura e-mail. Uma página que dá um e-book. Alguma estratégia assim. Uma VSL bem feita. Uma imagem assim. Então, essas imagens aqui valem muito a pena. Só que o tamanho... Aqui, se você entrar aqui, ele vai te dar o download das imagens. Só que você precisa de um tipo. Eu não vou entrar porque eu já baixei. Eu baixei, se eu não me engano, essa foi umas imagens assim que eu achei interessante. Só que nós precisamos que a imagem tenha 300 por 250. Algumas imagens ali no Google já são assim. Que eles te dão aqui nessa pasta do Google. Inclusive, eu já baixei aqui. Já são de 300 por 250. Outras imagens são de outros tamanhos. As imagens que são de outros tamanhos, o que eu faço? Eu vou no chat GPT. Olha só. Eu vou no chat GPT. O meu é o 4. Se você não tiver o chat GPT 4, você pode usar o MidJourney. Se você não souber usar o MidJourney, você pode usar a Canva mesmo para cortar a imagem. Vamos ver se... Deixa eu entrar aqui no 4 de novo. Deixa eu excluir a mensagem. Eu entrei no chat GPT. Mandei para ele a imagem. Vai aparecer aqui para você agora. Essa imagem que eu mandei para ele. Só que essa imagem não está no tamanho certo. Eu falei assim, olha. Eu quero essa imagem em 300 por 250. Aí ele foi lá e me deu uma outra versão dele. Eu falei, não. Eu não quero outra versão. Eu quero a mesma versão, 300 por 250. Aí ele foi lá e me deu o download. Ele mandou para mim. Ele pegou essa imagem e transformou ela em 300 por 250, que é o que eu preciso para rodar no Google. Só isso. Você só precisa de uma imagem de 300 por 250. Uma imagem assim, chamativa para rodar no topo de funil. Beleza? Feito isso, você fez no chat GPT, ou no Canva, ou você cortou mesmo e deixou no tamanho certo. Não importa. Você já está apto para criar a campanha. Mas antes de criar a campanha, eu queria te mostrar também isso aqui. Já te mostrei que na ClickBank você tem aqui os produtos. Só que aqui você tem uma opção que é muito interessante, que é a opção de CPA. Está vendo o CPA? São 39 ofertas. Você clica aqui e vai aparecer só os produtos que têm a opção de CPA. O que é CPA? Por que CPA é interessante? CPA é quando você é pago por ação, não necessariamente por compra, por venda. E por que isso é interessante? Digamos que um produto, esse produto aqui, dá US$321, né? Só que ele tem uma oferta de CPA. Ele não fala qual é aqui, você tem que contactar para saber. Mas vamos dizer que ele te dá US$1 por cada lead que você entrega, por cada pessoa que dá o telefone ou e-mail para eles. Imagina isso. Às vezes, dependendo do lugar que você estiver, é mais fácil você conseguir uma pessoa que dá um telefone ou e-mail do que uma pessoa que compra. Então, se o cara te dá US$1, US$2 para cada e-mail e telefone que você consegue, você pode fazer uma estratégia dessa no topo de funil e você vai ganhar muito dinheiro. E por que eles dão US$1, US$2, US$3, US$5, algum dão até mais? Porque eles sabem que eles vão telefonar para as pessoas e vão fechar essa conversão. Eles têm a conta para saber quanto eles podem te dar. E aí, imagina que você ganha US$3 por cada pessoa que deixa o telefone. Vamos pensar em telefone. É muito fácil que as pessoas deixem o telefone. Basta uma mínima estratégia ali e você consegue que ela deixe o telefone. Você faz a campanha de topo de funil e bota para rodar. É muito mais fácil você conseguir isso naquele monte de gente. As pessoas vão deixar o telefone. Digamos que você consegue que uma pessoa deixe o telefone a cada US$1 gasto e você está ganhando US$3. Você tem US$2 de lucro, US$10 de lucro por cada... US$10 de lucro em cada conversão de CPA. Isso é muito interessante e é muito interessante para o topo de funil. Melhor, às vezes, do que você tentar fazer venda. E existe uma plataforma que é essa aqui, Dr. Cash. Essa plataforma é muito boa para isso. Se você for aqui em ofertas, você vai ver aqui todas as ofertas. Ele tem muitas ofertas de CPA, só que aqui o CPA se chama CPL. Você vem aqui, bota só CPL e você vai ver todas as ofertas de CPL. Está vendo? Aqui, um cara que paga US$2,40, outro US$85, outro US$3, outro US$2,50. Essas ofertas aqui é por cada lead. E o que ele vai fazer? Ele vai ligar para a pessoa e se a pessoa atender e for lá da região, você vai ganhar R$2,40. Aqui também você pode escolher qual é, tier 1, tier 2, tier 3. É dividido os países por nível de país. Tem país mais rico, país médio e país pobre. Aqui é dividido assim. E você consegue achar... Você vai entrar aqui... Digamos que é essa aqui. Isso aqui eu acho que é tier 2 ou tier 3. Ah, tier 3. Aqui ele está te falando também quais são os lugares onde isso vai funcionar. E aqui ele fala a hora que eles fazem atendimento. O telefonema é feito entre 9 e 6 da noite da Índia. Porque deve ser o call center da Índia. Então as pessoas têm que estar acordadas nesse horário. Além disso, tem que ser pessoas dessa região aqui para você ter uma chance maior de te dar várias regiões aqui. Não sei se é na Índia, não sei qual região é. Se você for para essa região aqui, que eu não sei qual é, eu acho que é na Índia, e você conseguir pessoas que deixam em telefone, eles vão ligar para a pessoa, a pessoa atendeu, você já está ganhando ali R$2,40 e é muito fácil conseguir isso. Em alguns casos eu acho que nem precisa, eu acho que nesse caso aqui precisa atender. Ele fala aqui que é homem e mulher a partir dos 30 anos e dá até a segmentação básica para você ali. Então, muito interessante isso, cara. Isso pode virar o seu jogo. Vamos criar a campanha então para o vídeo não ficar longo? Como é que a gente vai criar essa campanha? Vamos aqui, vou aqui em uma conta minha. Essa canta está suspensa, então eu não estou criando uma campanha real, uma campanha de exemplo. E eu vou anunciar aquele produto lá que eu falei para vocês, que eu mandei o ChatGPT fazer essa imagem, aí ele fez essa imagem aqui no tamanho correto, tá? Vou até fechar aqui o ChatGPT. E agora vamos criar essa campanha. O que é que precisa para criar a campanha? É muito simples. Você vai clicar em nova campanha. Existem dois modelos. Eu vou mostrar um modelo que é um modelo abertão, tá? Em outro vídeo eu mostro um modelo mais segmentado. Você vai segmentar por palavra-chave em público personalizado. Hoje é o aberto, tá? Você vai botar aqui, criar uma campanha sem meta. Você vai botar rede de display. Você vai botar o seu pixel. Se você não sabe criar o pixel, tem aqui no nosso canal ensinando. E vai continuar. Aqui você não precisa botar o site e vai continuar. Aqui no nome da campanha você bota display e o nome do produto. Eu acho que esse é Sinata Gotas, né? Sinata Gotas. E pode botar também a data que começou a campanha. Bota continuar. E olha só. Na opção de locais você vai colocar o país. O Sinata Gotas não é de CPA, é venda mesmo. E eu não seria um produto que eu rodaria no meu normal porque ele é um produto caro, ele não tem oferta de CPA, ele não tem uma isca muito interessante, eu não faria. É só um exemplo. Mas aqui ele é nos Estados Unidos. Então eu vou escolher aqui, Estados Unidos. Se você quiser segmentar um pouquinho mais fechado, você pode botar assim, presença. Nesse caso, por exemplo, no CPA, é interessante você botar presença. Por quê? Porque a pessoa precisa estar acordada quando eles ligarem. Se você botar presença ou interesse, o cara tem às vezes interesse na Índia, mas mora no Brasil. Ele vai estar dormindo quando os caras ligarem. E aí não vai atender. Então é importante você botar presença aqui quando for CPA, principalmente. Ou você pode deixar o de cima também, que é mais aberto. Aqui no idiomas, se eles vão ligar em inglês, você tem que botar em inglês. É interessante você botar em inglês. Pode deixar todos os idiomas também. Mas se os caras, por exemplo, no caso do Sinata, é produto para venda. Eu posso deixar todos os idiomas. Mas quando é CPA, que eles vão ligar, é importante você botar a língua em que eles vão ligar. Se eles vão ligar em inglês, coloca em inglês ali. E aqui você pode botar próximo. Aqui você vai botar quanto? Eu começaria com 10, 20 reais por dia para não ter risco de gastar muito. Porque às vezes gasta muito. Às vezes você deixa alguma segmentação aberta ali, esquece alguma coisa e gasta muito. Aqui você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui no selecionar uma estratégia de lanço diretamente. E você pode escolher maximizar a conversão interessante, mas eu colocaria, nesse começo, maximizar clique. Definindo um valor máximo de clique, que é o seguinte. Se eu estou ganhando 2,40 dólares por CPA, vamos imaginar que é o CPA que eu estou fazendo agora. Já era o Sinata com outro, mas vamos imaginar o CPA só para você pensar mais ou menos do jeito certo. 2,40 dólares vai dar o que mais ou menos? 2 dólares é 10 reais? Uns 15 reais mais ou menos, né? 1 dólar e 5 ou uns 13 reais. Vamos botar 13 reais. Eu ganho 13 reais por conversão. Então, eu vou botar aqui 13 reais de CPC máximo. Não, vamos botar 10. Vamos botar 10. Como assim, Davi, 10 reais? Eu vou estar perdendo, porque é o CPC. Isso aqui não é a lead ainda. Só que a minha ideia, no começo, é perder um pouco mesmo. Eu vou tentar chegar na conversão perdendo um pouco. E esses 10 reais é para garantir que vai rodar. E eu tenho os 20 reais aqui travando, tá? Os 20 reais diário que está travando um pouco. Se você não tem muito orçamento, tome cuidado. Você pode botar menor aqui, tá? Mas vamos colocar a próxima. Segmentação, você não vai mexer em nada. No máximo idade, no máximo idade. Não mexe em nada aqui. Você também pode excluir canais, mas eu não mexeria em nada não. E pode colocar a próxima, tá? Aqui você vai colocar o RL final. Vou botar Davi. Vou botar o HTTPS antes. Nome da empresa. Vou botar aqui a minha. Não é uma coisa importante nesse caso. Aqui nas imagens, você vai entrar e você vai escolher aquela imagem que eu te falei, que é a 300x250. Você vai em Upload. E eu tenho ela lá no download que eu mandei fazer. Vamos lá, fazer download do computador. Eu vou aqui em download. E tá aqui a imagem que eu mandei criar. Essa aqui. Tá vendo? Só ela já é o suficiente. Ela já vai ficar nas duas posições que ele pede. E ela já vai te rodar nos melhores lugares possíveis, tá? Vou botar salvar. Eu vou colocar aqui uma outra imagem para garantir. Essa aqui não ficou nos dois possíveis. Vamos adicionar mais uma. Upload. Vamos selecionar aquela imagem original. No tamanho original. Vamos ver se tem aqui na área de trabalho. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Tá em downloads. Só que eu acho que eu tenho que primeiro selecionar. Coloquei o meu site aqui. Agora a gente vai para a imagem. Coloquei já o nome da empresa. Agora a gente vai para a imagem. Imagem. Você vai escolher aquela 300x250. Aqui eu vou subir a imagem 300x250. Tá? Vamos aqui em Upload de arquivos. Aqui ó. 300x250. Eu subo essa imagem. E essa imagem 300x250. Ela já vai preencher as duas opções obrigatórias. Que é a retangular e a quadrada. Então você já pode salvar. Já está aqui a imagem. Tá? Ah, vou colocar aquela imagem também que eu mandei fazer. Que é essa aqui também. Beleza. Uma opção a mais. Essa imagem aqui que na verdade tem a ver com o topo de funil. Mas você tem que entender que eu estou aqui dando uma aula mostrando como fazer. Estrategicamente você tem que pensar. Logotipo é obrigatório. Você coloca qualquer dessas imagens quadradas aqui que vai funcionar. Você seleciona a imagem quadrada aqui. Pode salvar. Título obrigatório. Você coloca. Não é a principal questão nossa. Mas vamos dizer que a estratégia nossa seja baseada em um e-book. Então eu vou estar assim ó. Download. E-book. Aqui no título longo eu vou botar assim ó. E-book now. Na descrição é... Get your e-book. Isso aqui não é tão importante. Mas você pode também traduzir as mensagens que você quer passar. Como são poucas palavras. Dificilmente você vai errar. Você pode usar o tradutor live. Você não vai errar tanto tá. Perfeito. Eu coloquei aqui a imagem. Ó. Vai aparecer assim ó. Em vários locais. Ó. Como é que vai aparecer. Tá vendo? Ó. Lembrando. Esse tipo de imagem aqui eu só coloquei por causa do tamanho pra você entender isso. Mas eu não usaria esse tipo de imagem no topo de funil. Por quê? Ó. Tônico oriental. Mas a pessoa não sabe do que se trata. Não é uma chamativa. Eu colocaria só esse tipo aqui ó. Que é o... Pera aí. Que é esse tipo aqui ó. Isso aqui sim. É chamativo. Só que esse aqui. Eu não consegui deixar o tamanho certo ainda. 300 por 250. O chat GPT me enganou. Então eu tive que colocar o outro pra você entender. Tá. Eu teria que fazer a imagem do tamanho certo. Pronto. Coloquei próximo. Esse é o tipo de campanha aberta. Não tem segmentação nenhuma. Aqui ele pediu pra confirmar a identidade. Eu vou cancelar. Porque eu vou cancelar essa campanha. Eu vou mostrar a última ação que você vai ter nessa campanha. Tá. Digamos que a campanha tá no ar. Você vai fazer uma última ação. Que é o seguinte. Primeiro. Em primeiro lugar. Eu acho importante você ter uma conta para a rede de display. Uma conta só para a rede de display. Por quê? Em primeiro lugar. Porque a rede de display. Você se arrisca muito. Você coloca muitas imagens. E aí uma imagem pode suspender a sua conta. Às vezes você tem uma outra campanha que tá vendendo. E você suspende. Porque você acabou usando o display e tudo junto. Então eu gosto de ter uma conta separada. Em segundo lugar. Por causa disso que eu vou te mostrar agora. Uma outra coisa que eu faço para a minha campanha de display aberta funcionar muito bem. É vir aqui em ferramentas. A adequação de conteúdo. Essa adequação de conteúdo é para a conta toda. Então você tem que ter uma conta separada para não afetar as suas outras campanhas. Você vai descer tudo. Aí você vem aqui em canais excluídos. Depois você vem aqui em categorias de aplicativos. Aí aqui tem Apple App Store. Você entra. E aqui tem todas as categorias de aplicativos. Você vai selecionar todas aqui. São 84. Você vai selecionar todas. Depois você vai voltar. Você vai entrar de novo em categorias de aplicativos. Google Play. E você vai selecionar todas as 56 que tem aqui do Google Play. Terminou de selecionar nos outros casos. Você vai salvar. O que isso vai fazer? Vai evitar que seus anúncios apareçam em aplicativos. Jogos. Às vezes o cara está jogando ali. Está lendo a bíblia. E está aparecendo um anúncio ali. Esse cara não tem uma chance menor de funcionar do que num site. Se ele estiver num site lendo sobre o assunto. É diferente do que ele está num aplicativo. Você pode testar também deixando os aplicativos. Como você pode também excluir desse jeito. Eu acho mais interessante. Beleza? Feito isso, pessoal. Você vai deixar a campanha rodando geral. Controlando sempre o orçamento. E às vezes o clique também. E aí, se for CPA, você talvez tenha umas conversões ali no primeiro dia. Umas conversões até caras. Mas mantenha. Porque vai ficar inteligente. Se você botou o pixel certo, vai começar a ficar inteligente, inteligente, inteligente. E você vai conseguir diminuir isso aí. E também você vai otimizar. Vai ver onde está trazendo mais conversão e vai começar a otimizar. Beleza? Outra coisa importante é que existe uma maneira de segmentar que é você fazer a segmentação. Você vai criar um público-alvo de palavra-chave. De pessoas que já pesquisaram certos tipos de palavra-chave. Isso é uma segmentação mais fechada um pouco. Em outra aula eu ensino essa. Mas eu queria te dizer que existe essa possibilidade também. Beleza? Esse tipo de campanha que eu queria te passar hoje. E aí? O que você achou desse vídeo? É ou não é uma estratégia que pode virar o seu jogo? É ou não é uma estratégia que tem muita chance de escala? É sim. Se você aplicar, depois diz para mim o que você achou. E se você quiser aprender mais sobre essas e outras estratégias. Essa estratégia, inclusive, tem um módulo completo que eu estou gravando sobre essa estratégia. É um módulo muito completo, por isso que eu estou demorando um pouquinho para entregar. Se você quiser aprender essa estratégia e outras estratégias avançadas que funcionam hoje, você pode entrar na Comunidade Shark Tank ou na minha mentoria. No momento minha mentoria está com vaga aberta. Mas o ideal é você entrar na Shark Tank, Comunidade Shark Tank. Me chama lá no Instagram que eu vou te mostrar a oportunidade de você entrar na melhor comunidade de venda direta do Brasil. A comunidade é pequena, mas é a melhor. Não estou falando que ela é a maior. Mas ela é a melhor porque ela está em estratégias que funcionam de verdade hoje. Se você quer aprender e se aprofundar e ganhar dinheiro com essas estratégias, me chama lá no Instagram e fala que você quer entrar. E fala que você quer um desconto especial do vídeo de topo de funil display. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Bora para cima. Tchau. Tchau.